Olá turma, sejam bem-vindos a esta videoaula. Vamos dar continuidade ao capítulo 1 do módulo 3. Hoje em especial vamos dar uma explanada nas páginas 104 a 109. As suas páginas de atividade são 104 e 105, tá bom? Vamos sozinhos nos acolhidos e pedir que Deus nos abençoe, abençoe este dia, este final de semana. Que dê tudo certo, que sejam os planos dEle à frente dos nossos. Às vezes a gente não sabe como agradecer, como pedir, como entregar alguém nas mãos de Deus, interceder. Mas quando a gente invoca o Espírito Santo, dá tudo certo. Então, quero que você também faça esse sinal, se possível, invocando o Espírito Santo, para que Deus abriste nosso coração sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás em céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável mãe. Guardai-me defendendo como filho de propriedade vossa. Amém. Bem, como eu falei para vocês, a gente está continuando o capítulo 1, que o tema é panorama religioso no Brasil. A gente vai ver, estamos vendo nesse mapa religioso, acerca de algumas religiões das regiões também, onde ele está mais presente, o que motivou, como surge uma nova religião, quais são as mais pertinentes. Então, tudo isso está nesse capítulo. E eu queria que você pudesse acompanhar na página 104, também está aqui no slide, você deve ir direitinho, se der para ler, se você achar que é melhor assim, acompanha só aqui. Mas, todavia, se preferir acompanhar no livro, já para fazer atividade, então, você vai na página 104, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 6º, nos garante a liberdade de consciência e de crença, sendo segurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Cristãos católicos e evangélicos, judeus, muçulmanos, budistas, adeptos de tradições africanas, indígenas, espíritas e seguidores de tantas outras tradições religiosas, têm o direito de manifestar sua crença sem serem, por isso, desrespeitados. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não impõe uma religião oficial e é responsável por garantir, em qualquer manifestação religiosa, nos limites constitucionais, tenha seu espaço assegurado. Em resumo, o que a Constituição está querendo nos mostrar e nos garantir, é o acesso, a proteção e também o respeito, principalmente, a todas as religiões existentes no nosso país. Não dá preferência alguma, de forma alguma, até porque tem que falar aqui que ela é laico. Todos os Estados são... A União do Brasil, de forma geral, é laico e isso quer dizer que não tem uma religião oficial, não é católico, não é evangélico, não é espírita, mas ele é neutro, tá? O país, falando do país, é neutro. Lógico, cada um vai ter sua religião e pode, por lei, garantido por lei, manifestar a sua religião e deve ter segurança. A lei exige aqui que o país dê segurança a esses cultos, a proteção local. Na página 106, na sessão Acho que Encanto. No dia 22 de abril de 1500, chegaram ao Brasil as 13 caravelas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Os portugueses desembarcaram próximo a uma aldeia do povo Tupiniquim, no lugar onde é hoje cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. Cravaram na terra uma cruz de madeira, estabeleceram contato com os indígenas e celebraram a primeira missa em terras do Tupiniquim. O tema da primeira missa foi retratado por distintos artistas e mostra como essa passagem histórica repercutiu no imaginário cultural brasileiro. Um exemplo dessa representação é a consagrada obra do artista paulista Cângelo Portinari. Portinari, autor de diversos painéis decorativos de caráter público e monumental, tanto no Brasil como no exterior, representou de forma cenográfica a chegada dos portugueses, importantes imigrantes na história nacional e do cristianismo católico ao Brasil. Quando eu estava preparando essa aula, eu fiquei imaginando como deve ter sido a primeira missa para os índios, que com certeza não estavam entendendo nada, que era tudo muito novo, talvez um altar, um padre com roupa de padre mesmo, a liturgia, o ritual da missa, a leitura, a música, deve ter sido um choque muito grande para os indígenas que habitavam. Não se ouvia falar de nada do tipo, foi algo bem diferente mesmo. Aí de repente celebram a primeira missa, Então essa cena com certeza foi muito bacana. E aqui o quadro de Portinari, a primeira missa no Brasil, ele quis retratar todos os detalhes. Aqui atrás a natureza, a cruz mesmo já gravada, os litúrgicos aqui que compõem a parte da missa, talvez o pessoal da liturgia, os leitores, os cantores, os intercessores, o próprio padre aqui com o cálice na mão, os fiéis. Não retrata aqui, não consigo ver nitidamente os índios. Talvez ele não quiser retratar essa parte, mas enfim. Está aqui a imagem de Cândido de Portinari, a primeira missa no Brasil. Aí aqui dá um detalhezinho. Na composição, em segundo plano, há um altar na diagonal com flores e um missal. Missal explica que é um livro usado nas missas para as leituras próprias de quem preside celebração. É como se fosse uma bíblia. Então, formar o tamanho de uma bíblia. Desculpa. Com os braços elevados, está Frei Henrique de Coimbra, como aquele que preside a celebração da missa. Quase todos os demais personagens estão joelhados, orando em comoção. À direita, em primeiro plano, é possível notar a emoção de um homem que leva um lenço ao rosto. Na página 108, Os povos e o sagrado. Vamos pensar na relação entre as tradições religiosas e os fluxos migratórios. Como vimos, podemos dizer que a variedade de tradições religiosas presentes no mundo se deve, em grande parte, aos migrantes que saíram em suas terras de origem e levaram suas tradições culturais e religiosas para onde foram acolhidos. Realmente, quando se fala de imigração, não se trata apenas da pessoa ir, da família ir, de um objeto ir para aquele novo lugar. Mas aí, toda a sua cultura e a sua religião. Foi assim que aconteceu com o nosso país, no sentido religioso, esse mosaico religioso, porque o país é cheio de muitas religiões. Nosso país hoje tem muitas religiões diferentes. E muitas foram trazidas de outros países. Alemanha, China, próprio Portugal, que trouxe o cristianismo, os protestantes, através dos alemães, do povo do Oriente Médio, tantos outros que trouxeram um pouquinho de cada religião. nessas migrações. Alguns têm o sentido, realmente, de fazer a migração religiosa, de expandir, de irradiar a religião. Outros não têm essa intenção inicial. Têm apenas a intenção de mudar-se, talvez, de um trabalho, para um trabalho melhor, uma região melhor, que ele considera melhor. E aí, consequentemente, vai trazendo a religião. Mas outros já têm a própria mente, na própria mente, de levar a religião. se espalhar e, assim também, levar outras pessoas a essa migração. Essa relação entre migração e tradição religiosa é tão estreita que está presente, inclusive, em distintos textos sagrados. Vamos ler a seguir, trecho do Torá e do Corão, que essa relação aparece, de certo modo, já previsto. Na Torá, no livro de Deuteronômio, e amareis ao peregrino. Aí, relato aqui o que é peregrino, que é o indivíduo andante, que viaja, que empreende longas jornadas. E amareis ao peregrino, porque peregrinos fossem na terra do Egito. Com setenta almas, desceram teus pais ao Egito, e agora te pôs o Eterno, teu Deus, como as estrelas do céu em grande quantidade. No Corão, Mas quem migrar pela causa de Alá, na terra, amplos e espaçosos refúgios. Quando viajardes pela terra, não sereis recriminados por abreviar-se as orações. Nessa exceção, os povos e o sagrado, ele quer relacionar o povo ao que está escrito na Bíblia, que está se referindo ao transcendente. Mais uma exceção, o Cuidado Comundo, você pode ver na página 109. O ato de migrar é muito antigo. No contexto em que Jesus viveu, por exemplo, esse movimento já era bastante frequente, e muitas pessoas eram excluídas por causa da sua cultura, suas crenças, seu jeito de viver, sua condição de saúde e de vida, entre outros fatores. Elas viviam a margem da sociedade, e Jesus reconheceu a dignidade de todas elas, e agiu para que fossem respeitados e incluídos. Assim como Jesus, existem pessoas que atualmente fazem a diferença no mundo e na vida de muitos, que precisam emigrar de sua terra natal. O jovem Jonathan é uma das pessoas. Ele criou em São Paulo um projeto que apoia refugiados e imigrantes de baixa renda. Na página 109, continua, fala um pouco desse projeto, o MigraFlix, e não só que está no país, mas já se expandiu. Eu trouxe em forma de vídeo alguns detalhes para você entender um pouco melhor sobre estas ações, tá? Mas também você pode complementar a leitura na página 109. o Natal é uma época do ano onde as pessoas se juntam, é uma época do ano que simboliza a união, que simboliza a empatia e que as pessoas estão completamente sensibilizadas, em comparação com o resto do ano. E pensando nisso, a gente decidiu criar um projeto que se chama Meu Amigo Refugiado, que é um projeto do MigraFlix, que é uma ONG que empodera refugiados e imigrantes que moram no Brasil. O projeto Meu Amigo Refugiado tem como objetivo juntar famílias brasileiras com famílias de refugiados durante o Natal. A ideia é que qualquer família brasileira possa ter a oportunidade de conhecer uma família de refugiados, convidando eles para passar o jantar do Natal na sua casa ou o almoço do Natal no dia 25. O Brasil tem hoje em dia quase 10 mil refugiados reconhecidos e outros 30 mil que são solicitantes de refúgio, pessoas que estão aguardando ser reconhecidos pelo Conari como refugiados. ImigraFlix trabalha tanto com a população de refugiados de países como Síria, Colômbia, República Democrática do Congo e Angola, como com imigrantes de baixos recursos que estão aqui e de países como Bolívia, Peru, que também têm uma situação vulnerável. Então, através dos projetos do ImigraFlix, a gente procura empoderar essas duas populações, tanto econômica como socialmente. hoje é Natal e Marina e três amigos dela entraram em contato com meu amigo refugiado para acolher um refugiado que estivesse aqui em São Paulo e a gente acabou juntando a Marina com Alfonso e Oguelor, que é o primo dele, eles são refugiados congoleses e eles passaram o jantar do Natal na casa da Marina e foi super, super legal. Eu sempre quis fazer trabalho voluntário, mas com o dia a dia, correria e tudo mais, fica meio difícil de ter tempo para dedicar com isso. Então, eu soube do projeto pela... uma colega de trabalho e ela comentou, apresentou muito o projeto do meu amigo refugiado, eu assisti o vídeo no Facebook e eu achei muito interessante. Eu gostei de ter a oportunidade de ter um refugiado no Natal comigo. Então, eu dei uma pesquisada, entrei no site, vi o Afonso, achei ele uma pessoa muito diferente, uma cultura diferente, tem uma pesquisada nas nossas culturas também. Ele está aqui no Brasil faz cinco anos e ele também é formado em Engenharia Mecatrônica aqui em São Paulo. Ele fala cinco idiomas e ele... Eu dei contato com ele e ele falou sobre trazer um primo dele também para estar aqui com a gente hoje. Eu achei bacana a oportunidade de ter duas pessoas da mesma faixa etária minha e dos meus amigos e a gente poder no futuro poder estar todo mundo junto e aproveitar não só o Natal mas no dia a dia. Meu nome é Alfonso Yembo, meu país e República Democrática do Congo. Eu vivo aqui no Brasil por vários motivos, especificamente a situação política lá no meu país. É um pouco complicado, a instabilidade devido ao conflito. O Natal, em qualquer lugar do mundo, é quantas famílias se unem, quantas famílias ficam juntas. É a mesma coisa lá no meu país. encontrar novas pessoas, fazer novas amizades durante o Natal é uma coisa extremamente importante não só para mim, para outros imigrantes e estrangeiros que moram aqui no Brasil. Porque isso dá para refletir um pouco da sua família lá no país, ou seja, refletir um pouco sobre amigos, os momentos bons que nós passamos juntos. Então, é um momento extremamente importante para isso. e estou super feliz de ver que essa parte, o Brasil também, eles têm muita ênfase nessas coisas de Natal, eles convidam muitas pessoas, é um dia de festa. Então, para mim, é muito importante. Não só para mim, para outras pessoas também. e isso está abrindo mais portas, porque a gente quer mais isso, essa integralidade. A gente está precisando de ter essa visibilidade aqui no Brasil, que o povo brasileiro entenda que essas pessoas que estão vindo aqui no Brasil são pessoas extremamente inteligentes, capacitadas, eles podem contribuir de uma certa forma. Eu, pessoalmente, eu sou professor, eu conheci bastante pessoas por isso, porque eu sou professor, então eu estou passando o meu conhecimento para essas pessoas. E isso, para mim, é extremamente importante. Gostei muito da Maria, eu conversei com ela, super simpática, é uma pessoa que eu sempre lembro muito, da família. Quando você está muito longe da família, os momentos assim são momentos muito importantes, dá para refletir, dá para ficar muito feliz. O jantar do Natal da Marina e do Alfonso foi demais. E todo mundo está convidado a participar das atividades do MigraFlix, tanto do meu amigo refugiado como dos outros projetos. Quem tiver interesse, pode entrar no nosso site, www.migraflix.com. Pronto, você viu aí, gente, a importância e a alegria dessas pessoas em acolher a migração. Eu não tenho sentido muito religioso, obviamente, mas essa sessão não quer focar apenas no tema em si que a gente estava abordando, mas no cuidado com o mundo no geral. As pessoas que ajudam as outras, isso está automaticamente já cuidando do mundo, preservando. E afinal, as pessoas são o mundo, o mundo são as pessoas e quando você ajuda um, ajuda a melhorar a situação como um todo. se você gostou mais desse projeto, você pode pesquisar no tour, pode seguir, já coloquei lá, quando fui baixar esse vídeo, segui para poder expandir mais esses vídeos e que outras pessoas tenham essas ideias também de acolher os refugiados, alguns, né, se for tudo legalizado, então, vai dar tudo certo. Que você tenha um dia maravilhoso, um grande abraço e a gente se encontra um grande abraço e aí, você pode fazer um grande abraço